Há sete anos que eu passei a frequentar aqui a igreja de São Pedro de São Paulo e virei devota deles por admiração, por fé, por gratidão de ter conseguido alcançar graças a quem eu vim fazer o pedido. Então, eu sou muito grata a eles, sou muito grata a estar aqui na paróquia e por estar participando deste momento único, né? Que é uma vez por ano que a gente pode participar. Bom, as bênçãos da Chave para mim representam gratidão, né? Porque é um momento que a gente pode agradecer, tá? Por tudo que a gente passou durante um ano e fé, né? Se nós não tivermos fé, a nossa graça não será alcançada. Então, vim agradecer a São Pedro de São Paulo pela bênção da Chave, da minha casa, da minha vida, pelas chaves da minha família. Eu sou devota de São Pedro de São Paulo porque através dele, através da devoção desses dois apóstolos, eles conseguem nos passar muita fé porque eles são pessoas que viveram momentos muito difíceis da vida deles, mas nos provaram que é ser fiel a Cristo, fiel a Jesus. Eles foram mártires, mas não abalaram em nenhum momento, não perderam a fé de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL